Rapaziada, é o seguinte, a gente tá fazendo esse vídeo bem no improviso. A gente tá aqui no autódromo e o Diego tá por aí, tá ligado? Tá aqui, ó. O Diego foi lá da Curspa, tá? Ó quem que tá aqui, ó. O vilão tá aqui, ó. E o Diego tá por aí andando. Vamos, o Diego que sai. Vai, vai, vamos. Vai murchar os pneus do carro dele agora. Vai, 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 vai. Olha os caras, mano. Ô, ele vai... Não vi, o Diego, não vi. Olha os caras, mano. Nossa, cês tão sacando, hein, véi. Não, aqui não muda nada. Rapaziada, eu tô gravando com a GoPro aqui que é muito no improviso. Foi ideia do Bruno. A minha não, foi ideia sua, minha dúvida. Não vem com o pai ou não? Vamos murchar esse aqui também, ó. Que tal? Não, vai. Vamos murchar o caminhão. Vai, vai, vai. Cadê ele? Cadê ele? Nós estamos murchando os pneus do carro do Faustino. Os caras são fãs. O compressor tá quebrado, velho? Tá, não. Tá quebrado o compressor. O nosso, o nosso tá aí. Ah, tá aí. O caminhão tá aqui, ó. Nós viemos no caminhão. Olha os caras. Olha, Tito, que tá escondendo a cara. Ninguém sabe que é o C. Olha o Tito, já murchou um monte. Arranca o biquinho do Avendor, põe parafusa. Eu não deixei a chave. Olha os caras. Rapaziada, eu tô gravando pela GoPro aqui só pra ser mais rápido, tá ligado? Quer até pegar a câmera grande e tudo. Eu acho que o Diego tá por aí, mano. Ele tá dando aula aqui hoje, personal. Então ele não vai nem ver, tá ligado? Quando ele ver, já foi. Vai murchar os quatro? Vai murchar os quatro? Vai isso daqui, né? Aí lá, pega e vem de lá. Não, murcha tudo logo. Já que é pra fazer merda, eu vou fazer certo. Vai, murcha o lado de lá então. Pega um bagulho aí, ó. Nossa, caramba, mano. Pega uma pedrinha e murcha o lado de lá. Batismo, murcha lá, murcha lá. Olha aí, rapaziada. Murcha lá. Murcha lá, cês. Murcha lá, murcha lá, murcha lá. Fala, ô Bruno, seu cusão. Pera aí, pera aí, deixa eu filmar. Olha isso, rapaziada. Olha o tanto que já tá no chão, véi. Murcha lá, seu cusão. Murcha o lado de trás, vá. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha os caras, mano. Ainda bem que eu sou amigo dos seis, véi. Tomara que ele não veja a tempo. Tá não, tá não, tá não. Que surto, velho. Chegou o Diego. Olha os caras, mano. Dei sua carinha, hein, tio? Não, não fiz nada, velho. Tô tentando arrumar um furo aqui. Dei sua carinha, ó. Os caras são sacanagem. Olha aí, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Aduca, esconde, 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 esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Vai, cara, vai, vai, murcha aí, murcha aí. Vai, murcha aí, murcha aí. Murcha também, cara. Olha os caras, véi. Olha os caras, véi. Os caras, aduca, 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 aduca. Vai, vai, vai. Vai, velho, tem um bagulho, vai ficar louco pra nós, hein, moleque. É culpação isso aqui, Paulinho. Foi 10,1 isso aqui. Foi 10,1. E eu nada. Os quatro. Os quatro, tio. E... Tinha que entrar a válvula. Então, mas ele não achou o saco. É sacanagem. Pô, quanta taxa de telheta nesse negócio? 200 libras? É 1.6 o pneu, o pneu, o pneu, o pneu é 1.6. Boia, véi. Dá uma olhada. Meu Deus do céu. Ele vai montar no carro, vai sair louco. Vai, né? Ele vai montar no carro, vai sair louco. É uma boca fechada, ele vai colar aqui já. Vai embora, vai chamar ele ou ele? Não, deixa quieto. Deixa eu colar aqui. Hein, deixa quieto. A hora que ele for montar no carro, ele vai ver. Cadê ele? Fica ligeiro aí, tio. Ele vai entrar, ele vai entrar. Ô, Diego, bom? Ele tá lá, tá do que lá no... Já tá bom, já. Já tá bom, já. Tá bom, já tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Se o pneu descolar da roda... Se o pneu descolar da roda, aí é problema pra nós, tá ligado? Ô, o compressor não tá funcionando, velho. Ó, os caras falaram que tá. Aí, ó. Não sei de nada. A minha moto tá inteira. Minha moto tá inteira. Não, é aquela KTM que tá ali. Tem um murcho ali? É aquela... Cara, vocês não fizeram isso comigo. Vocês não fizeram isso. Cadê minha moto? Vocês não fizeram isso comigo. Ah, a minha tá lá inteira, viado. E aí, Patrícia? Manda alguma mensagem pro Diego aí. Se f***. Olha esses caras, mano. Cadê? Não, o Diego nem tá aqui, hein. Cadê? Ele nem tá aqui. Ele tá lá. Ah, ele desceu lá pra curva. Desceu. Ô, Renatão. Baixa uma livre aí. Daqui a pouco ele volta aqui, rapaziada. Baixa a livre aí com nós mesmo. Pô, baixa a livre aí com nós mesmo. Se quiser. Baixa a livre aí. Quer que murcha tudo? Rapaziada, hoje tá tendo os track day aqui, tá ligado? Então, tipo, tem muita moto, tem muita gente. Tá todo mundo embolado. E o Diego tá dando aula. Então, ele fica lá embaixo na curva. E o carro dele tá aqui. Aí, nós aprontamos isso aí. Quando ele chegar aqui, nós vamos tentar levar ele lá pro carro. Ele vai ficar bravo com nós, com certeza. É culpa desses caras aí, velho. Eu não sei de nada, velho. Eu só fui gravar. Manda um salve aqui pra nós. Manda um salve aí. Tchau. Aí, ó. O Diego chegou, rapaziada. O Diego chegou. Que aí? Chegou agora. Fica a motora. Fica a KTM lá. Saiu fora? Os caras são foda, velho. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. E aí, piloto? E ele não sabe de nada, velho. Ele tá inocente na história, tá ligado? Ele não sabe, velho. Ele vai ficar bravo, velho. Ó, rapaziada. Nós só murchou os pneus. Porque tem o compressor aqui, tá? Aí, depois, né? Leva lá o biquinho aqui, ó. E enche o pneu do carro, tá? Ele tá fazendo a trollagem, uma brincadeira. Mas nós vai se lascar pra arrumar depois. Acabando o track aí, rapaziada. Ó, é hora de ir embora agora, hein? Ó, é hora de ir embora. Ó, os caras falam lá. Ó, os caras falam lá. É 4 steps É ideia do Filipinho Mas vai embora Minha não, foi ideia dele Ideia Ideia Sei lá, ele passou um monte de prega O outro lado também O compressor do autógrafo está funcionando A máquina rodinhando Que tal? É você mesmo, que tal? É você igual dono do carro Posso até encher Posso até encher Mas vocês dois estão fodidos Eu? Eu não tenho nada a ver com isso não Foi ideia do Tisco E do Felipinho Ideia, que foi Ideia Você vai ver Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Eu só vim gravar Os quatro Olha os caras sacando Olha aí, fudeu Ô Paulinho, assume a brinca aqui com nós É isso aqui É eu? É você É você uns fico que ama essas coisas Vamos pôr no caminhão Será que cabe o Golf lá dentro do caminhão? Não vai ter que pôr Porque não tem ar aqui não Não, a ideia foi do gol Carrega no caminhão Mas a gente dá Ó, ô Diego Ô Diego Viu? Se eu fosse você não deixava assim não Nem compressor de ar tem não Mas eu sentei Não tá funcionando Falou 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 E agora? Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Aí Não sei de nada Não é um flat Não é um flat É um flat É um flat Esses caras são foda É mano Os amigos desses é foda Por que vem cá? Por que vem cá? Por que vem cá? Aqui ó Vazou Vazou Mas já deixou até com ar pra você Pra mim? É ué Pra mim? É pra você Não foi eu O cara que murchou foi embora O cara que murchou foi embora É Procura ele Não tem nada a fazer com isso não Vem 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 Eu não sei de nada Rapaziada Eu não sabia Vamos se virar aqui Vai ter que encher Vamos ver o que vai dar esse negócio aí E vai ter troco Pra ter certeza Vai lá Vai lá Aê Diego Vamos lá Diego Que tal? nem Não tem nada a ver Pô os cara falou que tem bombinha de mão aí se quiser Caramba ai, ta fácil de mais velho Ai ó Achei que você ia ter que tirar o pneu da bolacheira Pô os cara falou que tem bombinha de mão ali se quiser Quando eu for me vingar do que o seu filho fez, eu quero ver se você postar também. É, tem que fazer um murchão, um dos caminhões, o caminhão fica lá na rua. Tem rodoar aí, meu. Tem rodoar aí. Eu sei que não tem. Eu dirijo ele, eu sei que não tem. Não tem nada aí não, rapaz. Eu sei que não tem nada aí não.